Senhor, eu te devolvo o que é teu, toda honra, toda glória e louvor Tudo aquilo que o inimigo um dia de mim roubou Cada acorde, cada letra, melodia, cada lágrima que vem do coração Só aí eu percebi, meu Deus, que só a ti pertence toda adoração Senhor, eu nasci pra te adorar, o que eu quero é te dizer Meu coração é o teu altar, Senhor Eu nasci pra te adorar, não pertenço a este mundo, contigo quero morar O que tens guardado, para quem será? Rei adorador, toma agora o seu lugar O que tens guardado, para quem será? Se ar é grande, venha logo trabalhar Senhor, eu te devolvo o que é teu, toda honra, toda glória e louvor Tudo aquilo que o inimigo um dia de mim roubou Cada acorde, cada letra, melodia, cada lágrima que vem do coração Só aí eu percebi, meu Deus, que só a ti pertence toda adoração Senhor, eu nasci pra te adorar, o que eu quero é te dizer Meu coração é o teu altar Senhor, eu nasci pra te adorar Não pertenço a este mundo, contigo quero morar Senhor, eu nasci pra te adorar O que eu quero é te dizer Meu coração é o teu altar Senhor, eu nasci pra te adorar Não pertenço a este mundo, contigo quero morar Eu nasci pra te adorar Aleluia